Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos, mas ninguém está animado, sou eu gente, começamos a nossa copa, então a gente está aqui com muita alegria, tá? Essa semana, olha, eu prometo, vou juntar todas as roupas que eu tenho, verde, amarelo e azul, vou ficar direto aqui, alguma coisa eu vou estar aqui representando o meu país, que seja um brinco, seja uma joia, mas eu vou estar aqui torcendo, e para quinta-feira também a gente poder estar juntinhos aqui assistindo o programa, junto aqui vendo também a copa, viu gente? O programa está começando, vou liberar para vocês o WhatsApp 96445 0532, porque se você tem dúvidas hoje, tá? Um dos melhores especialistas desse país, né? Sobre os fios, gente, os benefícios dos fios faciais, aqueles fios que coloca hoje, que deixa a pele linda, rejuvenesce, aproveita e já vai mandando a pergunta para o doutor Emerson Albuquerque, tá? Aproveita aí, corta para a mesa, corta para a mesa. Ah, gente, olha que fofo, uma mesa de chá de reva doces, olha que gracinha, tudo já no tema de Natal, com a chefe Rosana Cristina. Notícias no nosso jornal, diretamente com ele, Fábio Bertolosi, trazendo as informações do Brasil e do mundo, para a gente sempre aqui, e hoje você vai aprender a fazer um gnomo de Natal de biscuit, gente, com a Márcia Nunes, que é professora de biscuit. Programa começando, vem comigo? Vem comigo que promete. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bem, e você? Ah, que coisa mais fofa que está essa mesa, eu adoro. Gosta de biscoitinho amanteigado? Não é muito fofo, lindo e delicioso? Muito, com certeza. E essa coisa já no clima já de Natal, é muito lindo, né? Natal, Copa, tudo, está tudo junto, né? Combinando com você. Eu já estou na Copa própria, né? Vou mostrar ali, você vai falando só para quem tem em casa, olha que lindo, gente. Vamos fazer uma viagem, olha. Um biscoitinho amanteigado, decorado com Glacier Real. Olha que graça, gente, para você fazer com o Natal. Essa foi uma homenagem que eu fiz para você, né? Para o programa. Ai, gente, que fofo. Alguns são decorados com pasta americana. Esse foi o que eu fiz para o Dia dos Professores. Que gracinha. Uma lembrancinha. Ah, olha. Temos uma de Natal. Sempre com Glacier Real ou pasta americana. Quantos dias duram esses biscoitinhos aí? Bem embaladinho, dois meses. Dois meses? Dois meses. A gente pode até antecipar, né? Pode antecipar. Olha aí, olha aí, gente. Olha aí meu ritmo. Ritmo da Copa. Brasil! Adoro. Eu fico muito empolgada, viu? Acho que pega a Copa eu fico muito empolgada. Ah, é? Eu gosto. Eu também. Acho que o Brasil movimenta, né? Que vem essa coisa do mundo todo, né? Eu não gosto muito de futebol, mas a Copa me transforma. Nossa, eu lembro da minha infância. Minha infância a gente decorava a rua, enfeitava a rua, fazia tudo. A minha também. Não é? Ela é muito gostosa. Eu em Minas Gerais, então, gente, a gente enfeitava a rua todinha. E aí, eu lembro, tenho as memórias afetivas, fica muito nessa coisa saudosa da infância, né? Verdade. Maravilhosa. Quanto tempo que você já faz essas delícias, esses biscoitinhos? Quanto tempo você é cake design? Tinha mais ou menos uns dois anos. Mas eu fui... Segura a pandemia? Com o tempo, é. Com o tempo aperfeiçoando, né? Até olhar meu Instagram, eram mais feinhos. Agora eu tô aperfeiçoando. E tá fazendo bastante agora? É, eu faço todos os doces. Todos os doces? Doces personalizados. Tipo, pra festas, eu não faço bolo, brigadeiro, essas coisas... Os doces personalizados. Os personalizados. Faço cupcakes, biscoitos, bolo bombom, pão de mel, tudo personalizado. Maçã decorada. É muito maravilhoso, né? Muito lindo, né? É um trabalho bem delicado. Verdade. Você pode fazer pra qualquer data, né? Qualquer data, qualquer ocasião. Por que as pessoas estão escolhendo muito agora pra Copa? Mais vezes os biscoitinhos ou outros? Os biscoitinhos. Porque também, né? Porque fica tudo em mini, né? Sim, tem. Pra quem vai receber em casa, né? Pra assistir. Porque a maioria tá assistindo nos lugares, né? É, os meus campeões de venda é cupcake e biscoito. O que que é o biscoito? Restante, são outros... Os outros doces é mais pra festa mesmo, né? É mais pra festa mesmo, né? Mas vou mostrar o Insta, então. João Borges, imagem na tela. Vamos lá? Quero ver o Insta. Esse aí? Isso. Leva doces. Olha que graça. Qualquer tema... Ai, gente, olha a Frozen. A Frozen é uma maçã decorada. Minha filhinha. Eu adoro essas coisas. Olha que lindo. Bolas eu faço pra família. Ah, só pra família? Isso. Aquele tamborzinho ali, a bateria, é pão de mel. Pão de mel? Pão de mel. Nossa, que diferente. Meus pets. Pets. Obrigada, obrigada. E tem algum telefone? Tem algum espaço físico também? Ou só através do Insta? Não, eu só faço o meu ateliê, né? Porque é sob encomenda. Tudo sob encomenda. Sob encomenda. No Insta eu tenho telefone, mas posso colar? Pode, vamos lá. Imagina a tela, João Borges, que a gente pega a cola. 11-95689-4378. 9? 9-95689-4378. Obrigada. Quantos dias antes ou tem uma semana? Pelo menos uma semana antes. Pelo menos? Pelo menos, dependendo da complexidade do pedido, né? Decoração 3D, pelo menos 10 dias antes, porque a pasta americana precisa de um tempo pra secar. Pra secar, né? Senão desmonta tudo. E você faz também aqueles, a gente coloca esses... Aqueles potes. Já bebe esses biscoitos? Sim, vou preparar sim. É que eu tô lançando agora. Eu não tinha feito ainda a coleção de Natal. Tô lançando hoje no seu programa. Ah, que legal. Por isso que eu já tô tendo ideia. Aqueles potes transparentes que a gente já leva dentro pra deixar o Natal. Sim, vou fazer sim. Dá de presente e compra pra decorar a casa também, né? Verdade. Porque eles vão em baladinhos, ou em saquinhos, em caixinhas, ou em potinhos. Fica lindo, né? Só tá assim pra... Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, tá? Eu que agradeço. Volta mais vezes aqui. Ah, sim, com certeza. Trazer outros doces. Combinadíssimo. Cakes. Fica à vontade, gata. Tá certo, obrigada. Vamos ficar antenado com o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. O nosso jornalista, Fábio Bertolosi. Boa tarde, Fábio. Oi, Nani. Boa tarde. Uma semana juntos aqui. Uma excelente semana pra você, pra todos nós. Pra todos nós. Daqui a pouquinho eu trago as informações da Copa. Mas antes a gente vai começar falando da Anvisa, Nani. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou agora, pouquinho, o Paxlovid pra ser vendido em farmácias. Você sabe o que é o Paxlovid, Nani? Não, o que é? Tá. Ele é um medicamento, né, que vai auxiliar... Já entendi que é pra Covid, mas... Exatamente, é pra Covid. Ele vai auxiliar no tratamento pra quem já pegou Covid. Esse medicamento, ele é um conjunto formado por dois antivirais que agem numa enzima que o vírus da Covid precisa pra evoluir, né? Então, esse medicamento, ele bloqueia essa enzima e o paciente que tem Covid tomando esse medicamento, ele não vai pra aqueles casos graves com a necessidade de intubação de oxigênio. Esse medicamento, ele é fabricado pela Pfizer, tá, Nani? E ele já é comercializado nos Estados Unidos e no Canadá e com resultados excelentes. E era um pedido aí de médicos, né, de infectologistas pra que a Anvisa, a Agência Brasileira, aprovasse a venda desse medicamento. E desde então ele já pode ser comercializado a partir de hoje nas farmácias. É uma ótima notícia, Nani, pra gente abrir essa semana. Mas, Nani, a gente faz um alerta, tá? A Anvisa diz, em nota, né, uma nota que ela soltou agora há pouquinho, de que a vacinação é ainda fundamental. Porque esse medicamento, ele não evita que você pegue Covid, tá? É bom pra amenizar os sintomas. Exatamente, Nani. Então, a vacinação, aí já alguns municípios indo até pra quinta dose, né, ela deve ser feita, inclusive em crianças, essa semana que a Prefeitura de São Paulo reforça aí a campanha pra crianças se vacinarem contra Covid, porque o negócio parece estar meio complicadinho, viu, Nani? Complicou, né? Complicou um pouquinho. Número de mortos por Covid nas últimas 24 horas foram nove óbitos. É baixo? É porque no fim de semana, né, as secretarias de saúde, elas não funcionam, é em todos os estados, elas demoram pra passar um pouquinho a contabilização. Mas do começo da pandemia até agora foram 689 mil mortes por Covid, é muita gente aqui no Brasil. E a média móvel aí, ela tá estável em 11 mortes nos últimos sete dias, né, o que eles chamam de média móvel. E esse medicamento, Nani, ele não tem um baixo custo, tá? Segundo aí o que a gente apurou, ele vai custar na faixa de 2 mil reais. 2 mil? 2 mil reais, tá? Ele é um medicamento que é muito novo e ainda a patente é exclusiva de um laboratório. Vai demorar um pouquinho pra... Mas como que o povo vai conseguir? É, ele vai ser vendido em farmácias e em clínicas particulares nesse primeiro instante. Mas o pessoal espera que já rapidamente ele seja desenvolvido de forma genérica, né, por outros laboratórios, já que a patente dele tá sendo aberta aí pra que outros laboratórios produzam e baixem o custo. É uma desigualdade social. Colocam um remédio que é quase um salário e meio, pra uma população ganhar um salário mínimo aí pra tentar amenizar. Gente, ó, você, tá vendo, né, que o remédio com preço lá em cima, a gente nem todo mundo vai conseguir comprar esse remédio. Vá vacinar, gente, a vacinação é gratuita, vá pra todo mundo. É o microfone? Pode me entregar. Obrigada, Sam. Fico nervosa mesmo quando eu falo essas coisas, viu, porque coloca um remédio com 2 mil reais, que a gente ganha 1.200 reais aí, e pessoas ganham até menos que isso, e de repente também tá aí, faça a sua parte, você já viu. Quando complica pro lado da gente, não tem solução, meu amor. Então, a melhor opção hoje é a vacina, a gente é gratuita, infelizmente, nem todo mundo tomou a vacina, então faça a sua parte também. São 9 milhões de pessoas em atraso, Nani, com a vacina. Isso em todo o Brasil até agora. Aí é complicado, né, Fábio? Exatamente. Agora, Nani, eu vou... Próximo caso, a próxima notícia aqui é revoltante, eu sei que você vai querer comentar. Uma dentista de 54 anos causou aí um acidente, uma confusão na Avenida Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Ela completamente embriagada. A gente vai ver as imagens, pode rodar, por favor. Olha só, essa mulher de 54 anos, ela vinha da zona sul do Rio até a Barra da Tijuca. Niemeyer, uma via super estreita, né, cheia de curvas ali, e ela nesse estado aí que a gente tá vendo as imagens, ela conseguiu colidir, ela entrou na contramão ali e bateu em dois veículos, ferindo três pessoas, Nani. Ela aí, você vê nas imagens, ela tinha um carro de luxo, ela, né, uma cirurgiã dentista, e aí ela, eu tirei o áudio do vídeo, porque ela, no momento aí que os policiais abordam, ela começa a xingar, a falar um monte de palavrão, e ela disse que ela tem dinheiro e que ela pagaria tudo, que ela estaria nem aí com nada. E que ela tomou, sim, caipivódica, né, como ela disse na matéria, e muita cerveja na companhia de um amigo, pegou o carro, voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. Ela não consegue nem ficar inteira, ela deu um show, Nani, ela levou cerca de uma hora pra ser imobilizada, até os policiais conseguirem detê-la, né? Por que é tudo isso? Então, aí que tá, eles não usaram violência com ela, é, eu fiz essa mesma pergunta também, Nani. Gente, eu sou neutro, quem me conhece, sabe muito bem que eu sou totalmente defensor a favor das mulheres, mas lei tem que ser cumprida pra todo mundo. Eu duvido, se fosse numa periferia, se fosse com qualquer homem, qualquer uma pessoa de cor suspeita aí, que falam, né, se não tava em dois minutos preso. Já tava imobilizado, né? Aí é bonita aí, porque é rica, tem isso, tem aquilo, uma hora pra imobilizar uma mulher. Olha lá, você vê pelas imagens, ela saiu do carro, ela entrou no carro, teve uma hora que ela colocou uma toalha no vidro pra que ninguém a visse, ela deitou no banco, xingou todo mundo e nada... Você quer saber se ela tá presa, tá presa? Então, aí eu vou chegar. Ela foi detida, né, foi conduzida à delegacia e foi pra cadeia de Benfica. Porém, ao meio-dia e 30 de hoje, através de uma audiência de custódia, a juíza, né, que atendeu o caso, liberou a moça, dizendo que ela não oferece perigo à sociedade e que ela pode responder em liberdade... A carta foi suspensa, será? É, é isso mesmo. Só até julgar. Ela não perdeu os direitos de dirigir. Enquanto não houver o julgamento, ela não pode dirigir. Essa foi a única sentença dada a essa mulher de 54 anos. Que coisa feia, né, Nani? Só 42... Qual o nome dela mesmo? Ah, eu não coloquei o nome aqui, porque, jornalisticamente, a gente não costuma... Que ela é suspeita ainda, exatamente. Suspeita? Batendo com o carro amassado, daquele jeito é suspeita? A gente só pode divulgar depois que a pessoa é, de fato, condenada, tem todo um trânsito... Não, mas pode falar quando bateu, ué. Tá ali? É, mas... O acidente aconteceu? É, foi esse acidente. Foi ontem que a gente optou por não... Gente, é isso que eu falo, viu? Colocar o nome dela. Aí, o jornalista que tá fazendo o trabalho não pode falar o nome, mostrando o carro que foi batido, não pode falar que ela bateu, porque ainda não foi comprovado. Quer prova melhor? E aí, a gente tem que tratar como suspeito, isso é uma questão ética, né? Sim. Concordemos ou não, a gente não pode divulgar, né, todas as informações e temos que tratar como suspeita ainda de causar um acidente, aí serão feitos os laudos, o julgamento, a perícia, inclusive a justiça já acabou de soltar, né, Nani? Pois é, Brasil, né? É difícil, eu levanto uma estatística aqui. Brasil é impressionante, né? Parece que tem dinheiro, não vai preso. Aquilo que você falou é perfeito, Nani, é exatamente a situação, né? Vou parar de falar, Fábio. Do nosso país. Nani, só pra ter uma ideia, olha, 42% dos acidentes em 2021, ou seja, no ano passado, envolveram embriaguejos. O pessoal não aprende, né? É muito complicado, Nani. E agora com copa, depois do jogo, o pessoal toma uma durante o jogo ali, também é complicado, a gente pede pra que não dirija após ingerir bebida alcoólica. Parece uma coisa batida, né? A gente fala isso há tanto tempo, mas sempre vemos casos... Gente, se vai sair, né, Fábio, se vai sair pra ver o jogo, alguma coisa assim, vai de Uber, vai de táxi, vai de ônibus, vai de metrô, vai de trem, vai de tudo, gente. Mas só não vá dirigindo, não coloca a vida de outras pessoas, né? Se às vezes a sua não é tão importante, né? Porque quem faz isso pra mim não tem amor à vida, então respeita a vida do outro. Então, não dirija, só isso. Exatamente. Falando em copa, eu vi que você tá no clima da copa, né? Finalmente parece que o clima chegou, né? Porque tava todo mundo meio murchinho aí com essa copa do mundo. Gostou da abertura ontem? Não vi. Não viu? Com o Morgan Freeman, apresentaram lá o mascote, foi uma cerimônia técnica, né? Mas bem emocionante, o pessoal gostou bastante, foi super elogiada. E hoje nós já tivemos, né, um passeio da Inglaterra em cima do Irã. O time inglês venceu por 6 a 2. Terminou agora há pouco o Senegal e Holanda. Senegal perdeu por 2 a 0. E nesse momento, Estados Unidos empatem 0 a 0 com o país de Gales, tá? Esses são os jogos de hoje aí, desse segundo dia da Copa do Mundo. E a febra banana, olha lá. Informação agora, hein? Soltou que os bancos vão funcionar na quinta-feira, no dia do Jogo do Brasil, entre 9 da manhã e 2 horas da tarde. Aí depois, as duas, os bancos fecham, os funcionários vão conferir o jogo tranquilamente. Todo mundo, né, tá fechando, né, 2 horas, tá liberando 2 horas antes do jogo. É, com os jogos às 4 da tarde, a tendência é fechar as 2 horas pra ter esse tempo de deslocamento entre as empresas e a residência dos funcionários. Levantou aquela informação com o Giancarlo? Tá, ele veio dar em primeira mão a notícia, Nune. Ele vai me contar fora do ar e amanhã eu solto aqui pra você. Nune, a gente no RB Notícias, às 6 e meia da tarde, vai falar também do estado de saúde do presidente eleito Lula. Passou por uma cirurgia na garganta na noite de ontem, aqui no Círio-Libanês, recebeu alta agora há pouco. Toda a movimentação aí da composição dos ministérios, governo de transição, tudo isso e muita notícia da Copa, claro. No RB Notícias, com o irmão Reni e Camila Smites, às 6 e meia da tarde. Nune, boa semana. Obrigada pra nós. Super beijo. Tchau, tchau. Mesmo. Gente, olha lá. Tenho que mostrar pra vocês esse nosso cantinho. Cantinho do Natal. Olha que charme que ficou. Vou mostrar. Olha isso, gente. Olha, meu Deus, como eu gosto. Ai, que fofinho. Olha isso. Gente, olha que graça. Eu sou apaixonada. Quem está em casa vai aprender a fazer hoje. Deixa eu ver aqui. Olha só. Um gnome de Natal. Nós vamos estrear o nosso cantinho de Natal com a Marcia Nunes, professora de biscuit. Então, você que está em casa aí, aproveita. Tudo bem, Marcinha? O cabelo está bonito. O cabelo está ok. Oi, tudo bem, Nani? Como vai? Boa tarde. Bem-vinda, maravilhosa. Eu que agradeço a participação mais uma vez. Muito obrigada. Ó, amada, eu estou amando esse cantinho. Começar com você, ensinando um biscuit de Natal, aí um gnome, vai ser tudo de bom, viu? Com certeza. Eu vou para o intervalo comercial maravilhosa. Obrigada, viu? Volta mais vezes a nossa chefe, Rosana Cristina, aqui da... Qual que é o Insta? Reva Doces. Reva Doces, né? Reva Doces, gente. E eu vou para o intervalo comercial. Um minutinho só, eu vou voltar naquele cantinho mágico, nosso cantinho de Natal começando hoje, estreando agora no Tarde Top e ensinando você que tem em casa aí, presta atenção, fazer um biscuit, um gnome de Natal, tá? Aproveita, já pega uma caneta, um bloquinho ou deixa o celular na mão que você vai e tira uma foto da tela e que você já printa. Um minutinho só. Já voltamos.